Eu sou a Tabata Lima e esse é mais um vídeo das oficinas culturais oferecidos pela Secretaria de Cultura de Franco da Rocha. E no vídeo de hoje, no nosso bate-papo teatral, não vai ser bem um bate-papo sobre o teatro, mas sim sobre um artista, um ator, uma homenagem a um aluno muito, muito, muito especial das oficinas culturais de Franco e não só do teatro, de diversas oficinas e hoje eu quero falar um pouquinho sobre ele. Eu tentei, continuei tentando, ou melhor, estamos tentando, acostumar, desapegar, não dá, esquecer, proibido, fora de questão. É, Marquinhos, você já previa, né? Estamos tentando, esquecer, jamais, fora de questão, estamos tentando apenas nos acostumar e esse vídeo é para que nunca, nunca você seja esquecido, porque isso de fato está fora de questão. Essa é uma cidade de doido e logo mais eu vou embora daqui. Essa era uma das suas falas na peça, Marcos. A peça que, infelizmente, você não pôde concluir mais, que eu vi toda a sua dedicação e seu empenho. Infelizmente, porque você foi embora daqui, sim, mas não por considerar essa cidade de doido, porque você amava essa cidade. Assim como você amava a arte, como você amava o centro cultural, como você amava o teatro. Você foi embora daqui porque você, sei lá, foi chamado para algo muito mais especial, muito mais leve do que foi sua passagem terrena. Eu prefiro acreditar nisso. Com muito carinho e muita tristeza que eu gravo esse vídeo hoje. Mas eu gravo não só para você, que já não está mais aqui entre nós, mas para os seus familiares, para os seus amigos, amigas, para que possa acalentar um pouquinho o coração de todas essas pessoas que estão sofrendo com a sua partida e saber o quanto você foi um aluno empenhado. Eu, sem sombra de dúvidas, você foi o aluno mais dedicado que eu tive na vida, enquanto professora, mais empenhado e, muitas vezes, o mal compreendido. Muitas vezes, até injustiçado em alguns momentos por algumas pessoas e tudo mais. Mas eu sou muito grata por ter acompanhado a sua evolução desde 2016, quando nós nos encontramos pela primeira vez, até há poucos dias atrás, que fizemos o último ensaio, antes da sua partida, que eu elogiei a sua cena, que estava muito, muito incrível mesmo. E fiquei muito feliz por ter dividido tantas coisas com você. Por ter aprendido muito com você, desde o nosso encontro até a sua partida. Infelizmente, a gente aprende muito também com a partida das pessoas. A gente reflete sobre as coisas. E o que eu tenho pra dizer pra você, de você, é que você foi um ser humano muito incrível, que eu nunca vi reclamar da vida, nunca vi brigar com ninguém. Muito ao contrário, estava sempre sorrindo, independente de todos os problemas que você tinha, de todos os problemas que você enfrentava diariamente. Estava sempre disposto, nunca disse não, era um desafio. Era lindo de ver o quanto você amava o teatro, o quanto você amava a arte, o quanto você se dedicava, o quanto isso fazia seu coração bater, fazia você pulsar, o quanto isso representava pra você. E é por isso que eu quero, tô deixando esse vídeo hoje, aí pra que todos saibam o quanto você foi empenhado, dedicado, e o quanto você teria uma carreira incrível ainda pela frente. Não sabemos o porquê que isso foi interrompido. Tem coisas que pode ao nosso entendimento, à nossa compreensão. Mas eu prefiro acreditar que seja porque você é uma pessoa muito do bem, que esteja num lugar muito melhor agora, com uma vida muito, muito mais leve do que foi a sua passagem aqui na Terra. Muito obrigada, gratidão por tudo. E eu quero dividir um pouquinho desse vídeo, um pouquinho aí da sua, bem pouquinho mesmo, que é sua trajetória imensa dentro da arte, mas um pouquinho aí dos seus últimos anos dentro do teatro, das minhas aulas, pelo menos, pra que todo mundo conheça o seu trabalho, todo mundo saiba quem foi você. E espero que esse vídeo acalente o coração entre seus amigos, amigas, familiares, de todo mundo, de todas as pessoas que você amava e que amaram você também aqui na Terra. E que se, de alguma forma, isso chegue até você e ilumine aí a sua passagem, essa nova era que eu não sei como que funciona. Ninguém sabe. É isso. Leva no teu pombar, me leva Leva que quero ver, meu pai Caminho bordado a fé, caminho das águas Me leva que quero ver, meu pai A barca segue seu rumo lenta Como quem já não quer mais chegar Como quem se acostumou no canto das águas Como quem já não quer mais voltar Os olhos da morena bonita Aguenta que tô chegando já Na roda canta com o seu ouve Eu não era tão próxima, assim, do Marcos, mas... A primeira vez que eu participei de uma peça, de um espetáculo foi no Centro Cultural E foi junto com ele Atualmente eu estou na companhia de teatro Que um dia ele também já foi E eu tava no teatro intermediário Estou ainda, né? E fui pro teatro intermediário E Marcos também já tava lá Então, querendo ou não Por mais que eu não era tão próxima dele A gente voltava junto pra casa E são esses momentos, sabe? Que eu vou me lembrar do Marcos O Marcos, ele gostava muito do que fazia Seja no negócio do batuque, que eu esqueci o nome Que ele também fazia Seja ele no palco do Centro Cultural Seja ele no circo também Marcos, ele gostava Ele sempre tá em contato com a arte E ele sempre tava com um sorriso no rosto Toda vez que eu ouvia, ele tava com um sorriso no rosto Mesmo com preocupações Mesmo com coisas que ele lidava, sabe? Mesmo com suas dores, com seus problemas Mas ele tava lá com um sorriso no rosto Eu e o Marcos, a gente brigava algumas vezes Mas ele sabia que eu tinha uma consideração por ele Eu lembro quando a gente voltava do ensaio do Juquiri Lá pras dez e meia da noite Eu morria de medo do Juquiri Na verdade, eu sempre tive medo Não sei as histórias que teve lá Os internos, o quanto as pessoas foram machucadas E eu lembro que o Marcos, ele grudava no meu braço E eu ficava falando dos espíritos Que tinha espírito atrás da gente E eu falava Marcos, para de fazer isso Eu tenho medo Ele ria, ele ria Na minha cara Porque ele sabia que eu não gostava Sabe? Ele ficava me zoando E aí eu começava a rir também Porque a risada dele Mas que eu tava puta na hora Mas a risada dele Era uma risada Uma gargalhada tão gostosa de ouvir Sabe? Que aí eu começava a rir também Não teve um ensaio Que eu tenha voltado sozinha Porque o Marcos tava comigo O Marcos e a Ana E a minha ficha só vai Cair mesmo que ele foi embora Quando eu voltar os ensaios E eu perceber Que não é com ele Que eu vou voltar pra casa Que vai ser só eu e a Ana Eu acho que vai ser só nesse momento Que eu realmente vou Vou perceber que Que ele foi embora Mas Marcos, ele era amigo Ele era um companheiro Ele gostava do que fazer Ele amava Tá no palco E isso tava estampado Na cara dele, sabe? Meu, ele Ele chegava no centro cultural Já com um sorriso no rosto As apresentações Que eu tive o prazer de assistir Como o do circo Que eu achei aquilo lindo Mas eu sabia que ele tava feliz Eu sabia que ele Tava orgulhoso de si mesmo Marcos, ele era luz Ele era uma pessoa divina Uma pessoa que só de você olhar pra ele Você percebia que ele gostava da arte Por isso, Marquinhos Um beijo E até breve, meu amigo Amo você Amo você É uma homenagem de toda a galera Do Teatro Intermediário Que nem todos Conseguiram gravar Infelizmente Até por questões emocionais Mas eu represento aqui Falo em nome de todos E de todas E todes Vou livre E é isso Gratidão, meu querido Dois Três Quatro É Marcos Será que é assim? Será? Não sei Será que as crianças Vão ter o ensino Que o ser humano Vai ter a sanidade De não ser tão infame E tentar melhorar-se Ou melhorar Tipo o país O Brasil O mundo Acorda o universo Praticamente Nos tornamos reféns Mas não da morte De nós Mesmos O Brasil